Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, eu já vou aqui começar esse vídeo, eu vim aqui esclarecer uma postagem que eu fiz lá na comunidade aqui do YouTube e que vocês interpretaram de uma certa forma assim errada, gente, então eu vim aqui esclarecer um pouco. Primeiramente, me desculpem por eu estar sem camiseta, mas é porque eu estou sem camiseta mesmo, vou contar para vocês um segredo quando a gente aparece sem camiseta no vídeo, é porque as camisetas não estão prontas, entendeu? É porque as camisetas, a gente já apareceu demais para as que a gente tem, aí quando a gente não quer aparecer com a mesma camiseta que a gente estava, a gente vem aqui e grava o vídeo sem camiseta. É esse o segredo que tem por trás quando a gente aparece aqui sem camiseta, entendeu? Mas quero falar uma coisa para vocês, gente, não esquece de curtir o vídeo aí não. Gente, vamos começar por partes, né? O meu canal, gente, é uma empresa para mim e como empresa eu tenho que trabalhar nessa empresa, entendeu, gente? Eu preciso logo de começar o vídeo explicando isso para vocês para que você entenda com clareza a situação que eu vou explicar aqui para vocês, gente. E antes de mais nada, eu quero aqui falar também que eu não sou nenhum coitadinho, não, gente, pelo amor de Deus, não pensa que eu sou algum coitadinho. Não tenha dó de mim porque eu não sou pessoa para você ter dó, existem outras pessoas no mundo que precisam mais a sua compaixão do que eu, entendeu, gente? Que eu vim aqui explicar para vocês o seguinte. Gente, o meu canal funciona como uma empresa, sim, muito pequenininha, por sinal, mas é uma empresa e eu encaro aqui o canal de vídeos do YouTube como uma empresa, gente. A minha realidade aqui no YouTube é uma realidade que eu sempre quis, que eu sempre procurei desde 2016 e que só em 2018 eu pude começar a conseguir conquistar e é o que eu estou tentando aumentar, duplicar, potencializar agora nesse ano de 2019 e nos outros anos sucessivamente, entendeu, gente? Graças a Deus eu já tenho aqui patrocínio e eu tenho o meu parceiro, que é o Cristiano da Speednet. Ele já patrocina, gente, ele quer que eu fale o nome dele, da empresa dele nos vídeos. Quanto nos vídeos quanto deixar aqui embaixo no box que está aqui na descrição do vídeo, certo, gente? Aí é um serviço, é uma parceria, entendeu? Eu divulgo a empresa e não pago nada pelo serviço da empresa lá em casa, pelo menos é assim por enquanto, entendeu, gente? Então é uma parceria. Eu tenho que cumprir com a minha parte. Qual que é a minha parte, gente? Postar vídeos, publicar vídeos aqui para vocês. Eu não posso deixar aqui sem vídeos, até porque eu preciso, eu tenho essa responsabilidade até com o Cristiano e com os outros parceiros também, de vir aqui, gente, e falar, tu, tal, tal. Me deixar aqui, em alta, assim, falar, gente, né? Como que eu posso, assim... Simplesmente eu preciso te falar do serviço. Tenho que falar do serviço. Eu tenho que colocar o vídeo no ar, entendeu, gente? Da mesma forma que um canal grande precisa de colocar o vídeo no ar, o canal pequeno também. Uma empresa grande precisa de trabalhar em empresa pequena também, gente. O que acontece? Eu sou uma pessoa comum, gente. Talvez a pessoa mais comum do mundo que você possa conhecer sou eu. Eu sou uma pessoa comum. Não tem nada de anormal comigo, entendeu, gente? Cada vez é mais e mais difícil a gente produzir um conteúdo aqui no YouTube. Cada vez tem mais gente, mais canais e mais e mais e mais e mais, entendeu, gente? Então, para a gente não ficar mais do mesmo, nós precisamos de buscar alternativas, buscar novidades nos canais da gente. Gente, minha casa é pequenininha. Lá não tem muito o que ficar fazendo lá. Se eu for ficar fazendo faxina, eu vou fazer faxina num azulejo hoje. Amanhã eu volto aqui e faço faxina naquele mesmo azulejo. Porque não tem necessidade, entendeu, gente? Minha casa é uma casa muito pequena. Então, só vídeo de faxina não tem porquê, gente. Então, o YouTube, se você passa muito tempo sem postar, sem publicar vídeo, se ele já demora mais mandar as notificações para os inscritos, aí que ele vai demorar mais mesmo. Aí o robôzinho não manda, gente. Eu falo isso por experiência própria, entendeu? Então, quando você fica muito tempo sem postar, sem publicar vídeo, fica mais difícil o seu retorno. Tanto é que eu assisti canais de gente que eu a seguia há muito tempo, ó, que tinha milhões, assim, milhões, não, centenas, dezenas, de milhares de pessoas inscritas que pararam, que deram um tempo e que hoje em dia não conseguem ter aquelas mesmas visualizações porque eles pararam com o canal. Então, como eu disse para vocês, YouTube, gente, é uma empresa. Aqui, quem trabalha mais, ganha mais. Quem trabalha menos, ganha menos. Quem fica sem trabalhar, não ganha nada, entendeu? Entenda, gente, é isso. O seu entretenimento é o meu trabalho. E eu não estou reclamando disso. Eu só vim aqui explicar para vocês o contexto certinho, como que as coisas funcionam aqui no YouTube. A maioria de nós, gente, nós somos pessoas normais, assim, como vocês. Então, como que uma pessoa normal, como que uma pessoa normal vai conseguir manter as pessoas conectadas? Porque eu, eu e todos os outros YouTubers, gente, precisa de manter vocês conectados. Como que a gente vai conseguir isso? É criando séries, é criando alguma coisa assim para chamar a atenção das pessoas. Às vezes, até polêmica. Se o seu canal for só de polêmica, você faz polêmica. Mas hoje em dia a polêmica está bem babadeira aqui no YouTube. Não dá mais nada. Gente, olha só. Então, se eu tenho uma vida comum, minha vida não tem como muito sair do básico, eu preciso de inventar algo novo. O que que eu posso fazer? O meu canal aqui é, nós está em 2019, meu canal desde 2016. O que que no meu caso eu poderia fazer de novo aqui para um canal aqui de vídeos do YouTube? Então, eu pensei, bom, meu aniversário está chegando, né? Está chegando. Eu quero associar as coisas. O que que é o meu associar? Gente, nós somos seres humanos. Nós não somos casas. Nós somos pessoas. Nós precisamos, gente, de colecionar momentos e não objetos e não coisas, entendeu? Aliados a isso, eu preciso de manter as pessoas conectadas. Aliadas a isso, eu preciso de criar vídeos. Aliados a isso, eu tenho muitos vídeos já que eu preciso de um tema diversificado. Qual tema que é, então? Aniversário. Bom, Fiorello, e eu tenho que entregar o vídeo lá para a minha parceria. Porque eu não posso deixar o canal sem parceria, entendeu, gente? Sem o vídeo. E se eu não publicar os vídeos, depois, quando eu for publicar um futuramente, se eu não tiver um envio assim constante, fica mais difícil alcançar as próximas pessoas. Entendeu, gente? Como isso aqui é uma empresa. Sério. Então, gente, pensei. Vou organizar, então, uma festa de aniversário. Mas era só assim? Ai, oba, vamos organizar a festa de aniversário? Não. Não é só assim. Eu preciso de organizar a festa do aniversário, porque eu preciso de conteúdo para publicar no meu canal. Aliados a isso, eu preciso de um momento. Porque faz tempo na minha vida que eu não tenho um momento assim com os meus amigos. Ai, quem já viu aí a postagem deve estar pensando. Não, mas eles não são seus amigos. Não são, não são, não são. Gente, eles são meus amigos. As sete pessoas que eu falei para vocês, que falaram que não vão no meu aniversário, elas alegaram lá os motivos dela. Até porque a festa não vai ser comemorada aqui em Frutal. E meu aniversário, gente, é só em Abril. Aí, eu já tinha até no outro vídeo anterior falado. Gente, estou pensando em fazer um aniversário. O que vocês acham que eu faço aqui? Onde que eu faço, né? Vocês falaram, faz lá na sua casa. Mas, gente, eu não quero fazer lá na minha casa. Por quê? Porque, gente, aliados a esse momento que eu falei para vocês, que eu preciso de criar os vídeos para vocês, que eu preciso de criar conteúdo aqui para o canal, para poder simbolizar ali a parceria, tudo, eu quero me divertir também. Mas, como que seria se divertir para mim, gente? Eu quero dançar e quero ir até o chão. Quero ter a responsabilidade de gravar os vídeos para vocês, mas depois, na hora que eu desligar a câmera, eu vou até o chão e eu vou dançar bastante. Então, aliados a isso tudo que eu já tinha pensado na minha cabeça, tudo daria certo, entendeu? Porque eu iria trabalhar e, em um determinado momento, ia desligar a câmera e ia curtir a festa com os meus amigos. Por quê, gente? Porque os vídeos, para mim, é um trabalho mesmo, gente. Eu não posso mentir para vocês. É um trabalho aqui no YouTube, certo? Aí, então, eu pensei, ah, mas como que eu posso fazer isso? Não quero fazer na minha casa, não. Então, eu pensei, onde que eu posso fazer? Aí, pensei assim, aí pensei, fiquei pensando na minha cabeça, na minha cabeça refletindo. Aí, pensei, ah, talvez eu faça lá no bar do meu pai, porque meu pai tem um bar. Meu pai já foi mais sistemático. Hoje em dia ele não é tão sistemático assim mais, não. Mas ele continua tendo esse bar. Pensei, talvez eu faça lá no bar do meu pai. Então, não seria difícil conseguir o aval dele, não. Mas eu ia fazer um baile lá no bar do meu pai. Como ele... Meu pai já fez muitos bailes. Inclusive, ele levava nós pequenininhos para os bailes, gente. Então, eu ia fazer esse baile com o tema Anos 2000. Aí, eu pensei... Aí, né? Antes de eu pedir para o meu pai, pensei... Hum, o que eu tenho que fazer antes? Eu tenho que mandar um áudio aqui para os meus amigos, perguntando se eles vão, né? Então, agora eu vou mostrar para vocês o áudio que eu mandei para os meus amigos. O que eles falaram ou não. Vamos ver. Vou colocar aqui junto para vocês ouvirem também. Não esquece de curtir esse vídeo aí, não. Oi, gente. Eu falo gente porque esse áudio vai para mais de uma pessoa. Então, olha só. Preste atenção. Olha só. Preste atenção. No caso aqui, eu tenho uma enquete mesmo para você estar respondendo, tá? E, por favor, não repasse esse áudio para ninguém. Fica com esse áudio só para você, porque a poderosa aqui é eu. Mentira, gente. Estou brincando com vocês. Bom, eu, o meu canal para mim, já é um trabalho. E eu preciso já de estar preparado para os meus vídeos de abril. Abril também, o que que tem? Tem o meu aniversário em abril. Só que este ano vai ser diferente. Assim, eu não quero convidar vocês e depois quando chegar no dia, acontecer um monte de coisa e eu não poder mais fazer o aniversário. O que que acontece? Eu já fiz uma lista de convidados aqui. Convidados que eu só vou disparar nos últimos dias quando tiver dado tudo certo. Mas, enfim, o que eu quero que vocês entendam? Que eu preciso de conteúdo de vídeos para o meu canal e eu quero agregar isso a uma coisa que me dê prazer. Entendeu? Então, eu pensei assim. Então, para abril, eu preciso de alguns vídeos. E por que também? Eu preciso para o meu canal de uns vídeos com o tema aniversário. Porque todo mundo faz esse tipo de vídeo e no meu canal ainda não tem esse tipo de vídeo com o tema aniversário. Bom, mas vocês não tem que saber nada disso não. Estou só explicando para vocês os meus motivos. Certo? Então, eu preciso desses vídeos com o tema de aniversário. Eu quero fazer uma coisa que eu goste. Entendeu? Eu quero guardar um momento para a minha vida. Só que eu também, esse aniversário, gente, eu quero que seja assim. Por que não deu certo da outra vez? Porque aconteceu um monte de coisa, né? Vocês sabem que eu convidei vocês e na última hora deu tudo errado. Mas, enfim, vou falar aqui uma coisa aqui para vocês. Por que? Eu quero um aniversário que dê para mim dançar também. Entendeu, gente? Eu quero dançar. Aí, fiquei assim pensando no dia que eu estava fazendo a lista. Primeiro eu pensei, como que eu quero o meu aniversário? Depois eu pensei, agora eu vou fazer uma lista de convidados. Se você está ouvindo esse áudio, é porque o seu nome está na lista, certo? Mas, deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Como eu quero dançar nesse dia do meu aniversário, você não vem me censurar não, viu, queridinha? Não vem me censurar não. Chega lá na hora e fala assim, ah, o que é isso? Não. Não vem me censurar. Tá, querida? Então, deixa rebolar até o chão mesmo, tá, querida? Aí, eu vou falar aqui uma coisa para vocês, gente. Gente, eu estou pensando em fazer o meu aniversário lá no bar do meu pai, no garimpo do Bandeira. Não sei se meu pai vai deixar não, mas eu estou pensando em ir lá amanhã para me pedir autorização para ele. Mas eu acho que ele vai deixar sim. O meu pai fazia bar lá no baile dele. Então, eu pensei assim, eu quero fazer o aniversário que eu possa colocar a música e eu quero dançar até o dia amanhecer, certo? E até o chão, Anitta, viu, queridinha? Então, eu estou pensando em fazer lá no bar do meu pai, lá no garimpo do Bandeira. Então, por ser lá no garimpo do Bandeira, o meu aniversário vai dar numa quinta, quarta-feira de abril. Eu vou estar fazendo no dia 20. Dia 19 de abril é feriado, então você não vai ter desculpa para você não ir no meu aniversário no dia 20, entendeu? Bom, e as sete pessoas que eu mandei falaram não, pelos motivos delas, né, gente? Então, cada um tem o motivo que quiser. Deixa eu pensar. Eu ainda não sei se eu vou prosseguir com isso ou não, certo, gente? Mas deixa eu também explicar uma outra coisa aqui para vocês, gente. Olha, meu canal tem um... Se eu postar um vídeo agora para vocês, algum vídeo aqui vai dar tantas visualizações e depois morre. Não vai para frente mais. Mas tudo bem, porque é um vídeo ali do momento. Porém, gente, no meu canal tem muitos vídeos meus, assim, antigos, que é assim, ó... Como fazer tal coisa, como tal coisa, como não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Esses vídeos, gente, eles continuam me rendendo e fazendo com que mais pessoas cheguem no meu canal até hoje. Mesmo que ultrapassem anos, entendeu? Porque esses vídeos nunca morrem, gente. Então, aqui no meu canal não tem nenhum vídeo de aniversário. Por isso que eu pensei em fazer essa playlist de aniversário. Gente, as coisas na minha vida são muito bem pensadas. São muito... Quando eu falar aqui alguma coisa para vocês... Eu tinha um amigo, ou... É, não. Eu tinha um amigo, mas já brinquei com ele, por isso que eu não falei o nome. E que eu falava assim para ele, ó... Fulano de tal, 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 tal. E eu falava assim, ah, você já deve ter ido atrás disso, né? Você já não sei o que, não sei o que. Porque quando você fala alguma coisa assim, é porque você já foi atrás. É. Se eu chegar aqui, gente, para vocês e falar tal coisa de tal, é porque eu já fui atrás. Certo, gente? Mas, então, gente, meu aniversário é só em abril. Certo? Eu fiquei um pouco triste deles falarem... Os sete falaram que... Sete pessoas falaram... Parece até um nome de mentiroso, né? Mas não é, gente. Eu mandei para sete pessoas. Os sete falaram que não ia. Até, inclusive, teve uma, a Cátia Cristina aí, que até me bloqueou lá também. Certo? Porque não gosta de mim, né, gente? Não sei o que é, mas... Que bom que eu percebi isso agora, né? Não só depois. A gente gostava de mim, mas não gosta, né, gente? Então, fazer o que, né? Infelizmente. Mas, enfim. Aí, gente. Então, como eu tenho esse compromisso aqui com o meu patrocínio, com a minha parceria, com vocês, com o próprio YouTube, gente. Com isso aqui ser uma empresa para mim, gente. Então, eu penso nos meus vídeos muito antes. Muito antes de vocês assistirem. Porque eu encaro isso aqui, gente, como um trabalho para mim mesmo. Como um trabalho. Entendeu, gente? Por quê? Aí, sempre tem alguns de vocês que falam assim, desiste disso, não fica com o YouTube, não, não sei o quê, não sei o quê. Me responde uma coisa. Se você estivesse em algum lugar que você tirasse de lá mil reais por mês, você deixaria essa coisa? Você deixaria de ganhar os seus mil reais por mês fazendo o que você gosta? Você deixaria? As pessoas têm uma visão errada do sucesso. Principalmente quem nos acompanha aqui no YouTube, certo? Aqui no YouTube as pessoas pensam que tudo gira em torno de muitas visualizações, muitos inscritos. E sendo que não, gente. Não é isso. Hoje em dia aqui, cada um pensa no sucesso como uma forma. Eu penso no sucesso devido ao tanto de gente que me alfineta aqui. Porque às vezes eu penso em que ninguém assiste meus vídeos, não. Mas eu recebo muita alfinetada. Se eu recebo muita alfinetada, significa que então muita gente assiste meus vídeos. Inclusive, até muita gente aqui da minha cidade. Isso pra mim é um sucesso. É você criticar ou você não criticar. Certo, gente? Mas eu penso no sucesso nisso, gente. Dessa forma, eu estou fazendo o que eu goste. Pode ser que não seja pra milhões de pessoas. Mas são pra milhares de pessoas. Porque eu já tenho quase 12 mil pessoas aqui inscritas no meu canal me assistindo. E eu estou fazendo o que eu goste. Gente, eu ganho dinheiro com os meus vídeos. Certo? É um trabalho pra mim. A partir do momento, gente, que você se presta a fazer qualquer papel na sua vida. E que você vai tirar dinheiro lá daquele lugar. É um trabalho pra você. E é assim que eu encaro aqui o meu canal de vídeos do YouTube. Certo, gente? Então, não me interpretem mal, gente. Não precise de ficar com dó de mim. Meu aniversário não é agora. Eu só antecipei pra vocês uma informação da frente. Lá da frente. Lá de abril. Certo? E por quê? Porque eu faço as minhas coisas tudo muito antes do dia. Entendeu, gente? E como eu sou relativamente pobre. Eu não posso ficar aqui com vocês fazendo uma festa de milhões assim. De uma hora pra outra. Não. É tudo bem planejado. É tudo bem conversado. Bem antes. Entendeu? Mas que graças a Deus que essas amizades minhas também falaram que não ia, né, gente? E que eu tive essa brilhante ideia de mandar esse áudio pra eles antes. Imaginem se eu tivesse feito uma festa lá no Garimbo do Bandeira e ninguém aparecesse. Bom, aí minha cara ia rachar mesmo, né? Entendeu, gente? Mas enfim, eles têm os motivos deles, né? Mas aí, enquanto eu tô gravando esse vídeo também, eu já estou ali com o meu outro caderninho pensando que eu quero, gente, em abril, gravar 30 vídeos pra vocês. Então, eu já estou colocando ali no papel quais serão os nomes desses 30 vídeos. Por quê, gente? Porque eu preciso de me organizar antes. Quando a gente vai colocar 30 vídeos assim no ar, gente, a gente se organiza antes pra depois estar vindo aqui e colocar os vídeos pra vocês, certo? Tem muita gente que consegue segurar isso até o último momento. Só que eu não consigo. Eu tenho que falar antes. Gente, tô fazendo isso, 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 isso. Entendeu, gente? Porque eu sou assim, gente. Eu, eu, Fiorello. Eu sou assim. Entendeu, gente? Então, eu me senti na obrigação de vir aqui explicar essas coisas pra vocês. Porque na hora que eu fiz a postagem, muita gente ficou com dó de mim. Que dava pra ver lá no comentário que era dó. Ah, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Porque, não, gente, não tem nada disso, tá? Muito obrigado por quem sentiu dó de mim. Mas não precisa você se sentir dó de mim. Porque a história se resume nisso tudo que eu falei pra vocês, certo? Eu que já pensava que não tinha amigo. Agora que eu penso que eu já não tenho amigo mesmo, né, gente? Agora que eu penso mesmo, viu? Vixe Maria. Nossa Senhora. Mas, enfim, gente. Aí já estou ali pensando nos vídeos de abril. Porque abril tem o quê? VEDA. VEDA. Vídeo Everyday Todos os Dias em Abril. Vídeo Everyday em Abril ou Agosto. E eu pretendo fazer os vídeos em Abril todos os dias. Mas, antes disso, eu preciso de me organizar. Porque eu estou conseguindo postar esses vídeos. E o meu aniversário é só em Abril. Certo, gente? Por favor, não criem polêmica com este vídeo aqui, gente. Estou pedindo pra vocês. Eu só vim aqui dar uma explicação mesmo. Se vocês... Por favor, gente. Não fique criando polêmica aí, não. Nem falando... Se for pra você falar qualquer coisa assim, você acha que você vai me deixar triste. Então, eu prefiro que você se cale. Que você não fala nada, entendeu? Porque nos últimos dias eu ando mesmo, gente, muito abalado. Muito sentido com a minha vida. Porque eu tinha uma rotina durante quatro anos. E este ano eu estou com uma rotina muito aquém de tudo que eu aprendi. E isso está me deixando muito aterrorizado. Muito sem chão mesmo, tá? Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo deste vídeo. Eu espero do fundo do meu coração que eu tenha conseguido explicar pra vocês os meus motivos. Pra vocês terem uma noção, assim, de como que eu encaro aqui este canal de vídeos do YouTube. E ter desmistificado um pouco a visão que vocês têm de um YouTuber. Certo, gente? E entenda, gente. Que todo mundo que está aqui no YouTube já sabe que isso aqui é uma renda. Que isso aqui dá pra tirar dinheiro disso aqui. E todos os vídeos, gente, que vocês assistem é porque a pessoa sempre tem algum propósito por trás daquilo. Ou seja, de alcançar mais inscritos, de ganhar mais dinheiro. Sempre é assim, gente. E naquele vídeo que eu falei assim, gente, o meu RPM, que é retenção por mil, caiu muito. Eu estava até vendo um vídeo da Maracapra. A Maracapra, minha amiga, pegou e falou assim que é desse jeito mesmo. Que nesses meses de janeiro e fevereiro o nosso RPM cai mesmo. Que a gente ganha menos mesmo, que é o que vai acontecer comigo, certo? Mas eu não estou falando pra vocês que eu não estou ganhando nada, não. Não, gente. Eu ganho. Só que bem pouco. Entendeu? E não precisa de você ter dó de mim, gente. Você só precisa de me desejar fé, força, pra que eu continue aqui com vocês, como eu sempre fiz, desde 2016. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até o meu próximo vídeo. Curte esse vídeo aí pra mim, gente. Tchau. E meu aniversário é só em abril, dia 17 de abril.